O que é isso? Tá ficando louco! Aqui não é lugar de andar de skate! Aqui não é lugar de andar de skate! Deu uma bengalada aqui na cabeça e nos braços! Olha a minha pista de skate! Do de cabeça, meu! Só precisa dar uma olhada, louco! Sem ninguém, não vai dar nem de andar! O truque tá meio puxando pro lado, vou dar uma apertadinha, vou ver se para de chover! Uma ajeitada nesse truque! Tirar pra... Tá puxando demais! Não dá de andar assim! Nossa, tirou na cabeça, louco! Aquela velhinha me deu uma bengalada na cabeça, louco! Ah! O Juven não veio na pista hoje! Essa Juven quem é que vai vir, né? Só eu, louco! Caiu! Onde é que tá a porquinha? Onde é que foi isso a porquinha, viu? Onde é que foi isso a porquinha, viu? A semana toda chovendo já Porquinha do skate, o cara perde a porquinha do skate Tá louco, meu Não, não dá, não dá Nem eu vou vazar Nem eu vou vazar Se chovendo não tá legal, né Nem um pouco legal Nem nunca vai aparecer na pista Tem que virar essa roda aqui Não acredito Oh, chuvarada, cara Hoje não é um dia de andar de skate Eu vi já, cara Cadê a porquinha lá, louco? Não, tá louco, cara Olha aí, ó Já tá caindo tudo Cadê a porquinha, mano? Tava aqui a porquinha, cara Ela só foi cair e sumiu a porquinha Não, não Olha aí essa chuva, cara Falei, eu não vou embora Tem que ir até em casa Vamos ver o skate lá, não é um louco, não? Ah, que fácil Só vim perder minha porquinha Levar uma bengalada na cabeça E estragar meu skate na chuva Ah, meu Deus Pô, mano, ô, chuvarada, ô A porquinha tá aqui Como assim, mano? Pelo menos ela sai do caminho de casa, né? Chegou mais rápido que eu, cara Pô, parada Eu cortei a porquinha A porquinha Não interessa, ela é mais rápida do que eu, não Se não interessa, ela já tá no meu skate E essa chuva aí acabou com o meu neném Pô, isso foi prejuízo, cara Eu levei uma bengalada na cabeça Me molhei todo Perdi a porquinha ali que eu achei Aí, cara Então, pra gente Eu acho que tá ali Salve, maroteixo Esse foi o vídeo de hoje Rapaziada, a chuva estralou, mano Tá escutando os barulhinhos da chuva, hein? Chuva estralou, mano, né, Gabriel? Temos aí filmando Filmo um pouco na chuva, mano Mas pra não ficar sem vídeo A gente fez esse vídeo Por causa senão a gente vai ficar semana toda sem vídeo Porque vai chover muito, mano Começou hoje Começou ontem já a chover assim Vai parar só semana que vem Por aí Tipo, quarta, quinta da semana que vem E a gente veio aí Conseguiu fazer esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Arrebenta o dedo no like Compartilha Vamos aí rumo a 35k Lembrando que vai rolar sorteio, mano Vai rolar sorteio aqui no canal Então se inscreva no canal Você que tá assistindo Se inscreve no canal Pra gente bater 35k E pro sorteio E também pra rolar o sorteio, né? Lembrando também que lá na CB Skate Show Use nosso cupom WBLACK Entra naquele site A gente pega aquele shapeão CB E vários outros produtos de inverno lá Esse foi o vídeo Até o próximo vídeo marotejo Música Música Música